Notícias do Mundo Gospel Passamos pela tão temida madrugada do dia 30 de março, profetizado pelo pastor Ezequiel Silva, como a madrugada do terror. Pela madrugada, a hashtag profecia ficou em alta no Twitter, sendo um dos principais assuntos entre os internautas. Apesar do ceticismo de muitos, outros centenas declaravam que preferiam não se arriscar sair naquela madrugada e revelaram que tinham medo de brincar com isso. Porém, após passar a madrugada, muitos começaram a criticar o pastor, afirmando que a sua profecia não se cumpriu. Durante o dia, o pastor Ezequiel postou uma live do pastor Eliseu Rodrigues que o defendia e dizia que os crentes não devem ferir a moral do pastor, lembrando que ele é pai, marido e um servo de Deus empenhado na obra do Senhor. Bora lá. Primeiro, a pessoa tem família. Pessoa, a imagem da pessoa, a foto da pessoa. Coloca a foto do pastor e coloca a falsa profecia, o falso profeta. Vocês sabiam que ele é pastor de... Primeiro ponto, dez filhas. Você sabia que ele tem dez filhas, fora a esposa? Então ele tem família. Segundo, você sabia que ele é pastor de igreja? Ele tem ovelhas? Ele tem uma igreja que ele cuida das pessoas? Ele sustenta as pessoas? Ele sustenta missionários? Eu conheço o missionário que o pastor Ezequiel sustenta. O pastor Ezequiel não fica ligando atrás de ninguém para profetizar, gente. Eu fui atrás da história. Não, ele tem um povo que ele cuida. E ele tem uma live que ele ora diariamente pelas pessoas meio-dia. Mas, como prometido, nessa noite do dia 30 de março, o pastor fez uma live para falar sobre essa última madrugada. A live contou com a participação exclusiva do pastor Júnior Trovão, que, como noticiamos ontem, havia saído em defesa ao pastor Ezequias. Na live, o pastor Ezequiel Silva disse que está com a sua consciência em paz e de que Deus se honrou à palavra profetizada. Ele lembrou que a sua profecia não era para trazer desgraça, mas sim para trazer um alerta e o livramento de Deus. Ele criticou aqueles que estavam torcendo por um derramamento de sangue, onde todos fossem mortos e só ele ficasse vivo. Ao afirmar que a sua profecia foi cumprida, ele disse que os jornais noticiaram recordes de mortes, além de várias mensagens que ele recebeu de pessoas falando sobre parentes que foram assassinados, acidentados e até muitos que caíram mortas, como ele havia profetizado. Ele falou sobre o acidente nessa madrugada em São José dos Campos, onde um jovem bateu violentamente com o seu carro em um poste. Confira agora a live do pastor Ezequiel Silva e continuemos orando para que Deus possa guardar o seu povo. Todas as profecias que foram entregues, o Senhor tem honrado, entendeu? E essa, como diz, do dia 30, eu não vejo diferença. Deus honrou, porque nós chegamos aí, é uma tristeza até falar isso, mas nós sabemos que os inimigos, eles queriam que o povo abrisse a porta de casa e visse gente nas calçadas, morreu todo mundo, só ficou o pastor Ezequiel na perna. Não é bem assim, Deus tinha falado bem claro que os números iam ser, como diz, bem, como diz, que iam superar aí, entendeu? E Deus ia, o Espírito da morte ia passar e o nome do Senhor ia ser glorificado na vida daqueles que obedecessem a voz de Deus. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, como diz, livrou o povo dele com a unção, a gente ungindo, pedindo o povo para ungir, entendeu, querido? E muitos, fui muito criticado, porque no começo, o pastor do Júnior Triuval, no começo eles começaram a criticar o cavalo, aí arrumaram o cavalo, entendeu? É, porque o cavalo, 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 e quando Deus me deu a visão, eu vi o cavalo, eu vi o cavalo e vi o cavaleiro, e eu vi aquela rapidez correndo para lá e para cá, e eu via a morte, e o cavalo amarelo, ele simboliza a morte, a cor amarela simboliza a morte. E eu vejo, entendeu, que quando Deus me deu essa visão, toda visão que Deus me dá, todas elas, e Deus me dá, adoradores da net, quando divulga as visões que Deus tem me dado, os meninos lá, é choro, eu choro mesmo, porque eu vejo Deus, vamos dizer, as visões é muito real. E Deus, quando me deu essa revelação, eu entrei num pranto, porque era muita vida, muita vida, muita vida, entendeu, que descendo as sepulturas, muita vida, entendeu? E eu vi aquela coisa terrível, terrível, terrível. E hoje, à tarde, quando um amigo meu, numa rede de TV, falou para mim, disse assim, você sabe que foi, do começo da pandemia, foi o recorde de morte, essa madrugada, tanto da pandemia, da doença do Covid-19, como também mortes de outro estilo, facada, tiros, infarto, tudo, deu o recorde. Ficou tão feio que o prefeito de São Paulo, ele vai colocar luz no cemitério para clarear, para enterrar pessoas de noite. Só para você ter uma noção. Mas nós sabemos, provavelmente, nessa jornada que a gente está, entendeu, é muito difícil, porque a gente tem amigos e temos inimigos. E como o ministério é novo, é um ministério novo, nove anos só, e para mim eu tenho todos como amigos, entendeu, amigos de YouTube, amigos de internet, amigos, todos como amigos. Mas Deus me mostrou que eu estava no meio de lobos, eu não estava no meio, como diz, de homens de Deus. E desde o documento da revelação, que vieram já massacrando, massacrando, massacrando nas redes sociais, no YouTube, já uns três lá, que eu não vou citar nome, a gente já sabe de onde saiu, que está sendo, tomando as providências de investigação, outras coisas aí. E está a gente sabendo disso tudo aí, e massacrando, massacrando. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? O Senhor não para, Deus não para, não para, porque as casas eu vou dar livramento para o meu povo. E assim Deus veio trabalhando, Deus veio trabalhando, nós sabemos que hoje a rede social, ela tem um poder muito grande, ela tem um poder de levantar, ela tem um poder de derrubar. Entendeu? E você tem que ter isso tudo, eu vou aprendendo. Saber o que que fala, o que que diz. Porque a minha live que foi para a sala, essa profecia, eu estava numa live da igreja. Eu não mandei uma profecia para todo mundo, eu não abri um espaço para todo mundo, eu estava numa live fechada de membros. E alguém pegou e, como diz, foi lá, pegou e fez esse raújo todo. Mas a gente viu também que Deus honrou, por quê? Deus repreendeu a profecia, ela não caiu por terra, virou falso profeta, não. Entendeu? Deus, como diz, ele honrou. Porque foi o recorde do começo da pandemia até hoje, que nós chegamos de morte. Está passando na televisão direto isso aí. Será que os crentes não veem isso? E de acidentes, entendeu? Superou, entendeu? 11% de acidentes. Misericórdia. 11%, entendeu, querido? De janeiro até agora foi o número maior de acidentes numa pandemia dessa. Então, para você ver, entendeu? Que Deus, como diz, ele honrou com a palavra dele. Mas o povo começa a bater. Dizer, sabe, mas não vi ninguém cair na rua, tremer no mercado, não sei aonde. Querido, que eu estou recebendo de vídeo, pastor Júlio Trovão. De vídeos. E eu estou pegando autorização das pessoas, de família, de pessoas que caiu na rua. E a gente vai, como diz, não vou soltar aqui, porque a gente não está sem autorização. Mas eu já estou pegando, estamos tratando tudo isso aí. Vamos deixar. O que está vindo, deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando. Então, a gente, como diz, entendeu, querido? Eu vejo assim, que Deus, ele honrou mais uma vez. Entendeu? O nome dele foi glorificado. Deus não errou e o profeta não errou. Deus honrou e o nome do Senhor foi glorificado. Então, a gente tem sofrido muito massacre. Massacre, entendeu, querido? Pela revelação. Ah, paus profeta. Ah, não sei o quê. Aí, agora, eles vão começar a massacrar. Porque eles andam caçando coisa. Começam a massacrar. Ele chamou todos os homens de burro. Eu chamei aqueles que criticou a profecia. Entendeu? Os homens de Deus que criticou. Não, 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 não chamei, não. Serve para quem criticou, querido. Entendeu? Então, eu louvo a Deus. Porque o Senhor, como diz, honrou. Ele honrou. Ele honrou com toda essa tristeza de milhões de famílias que perdeu, seus clientes queridos. Entendeu? É triste dizer isso. Mas, como diz, as pessoas queriam a mais. Parece que queriam um sanguinário na terra. E não era bem assim. Hoje, uma mãe me ligou. Vai ter um negócio que depois eu vou te mandar. Vai estar o depoimento dela. E ela me ligou. E ela disse assim, meu filho ia sair. Meia-noite, eu disse, não sai. Tu viu a revelação do pastor? Aí, ele disse assim, mãe, eu vou sair porque tu não viu o pastor lá dizendo que esse pastor é mentiroso? Porque esse pastor não sei o que, que não vai acontecer nada. Ele saiu e está a entrevista dela aí num negócio que depois, depois eu te passo. E o menino faleceu meia-noite e quarenta. O carro partiu em duas bandas. Meia-noite e quarenta. Entendeu? E foi triste demais. A mãe perdeu o único filho porque ele ouviu em rede social alguém dizendo, você pode sair, fica à vontade, que não vai acontecer nada. E será de quem que Deus vai cobrar? É do profeta ou é de alguém do outro lado que incentivou aquele rapaz a ir para a rua? E Deus disse, fica em casa. O rapaz ia para a balada, para a bagunça. E a mãe disse, fica, meu filho. E ele foi para a bagunça e perdeu a vida. É, na verdade, o senhor sabe que eu nunca me posicionei em rede social em relação a nenhuma polêmica. Eu sempre fui neutro. Eu sempre fui bem neutro nessa situação, em relação a algumas polêmicas. Inclusive, já deu comigo, na época do Uber, já deu comigo isso aí, polêmica. E eu até disse isso. E colocaram uma palavra na minha fala que eu não tinha falado. Disseram para mim, postaram num vídeo que o pregador disse que Uber é do diabo. Se pegar a fala lá, eu pregando, eu vou dizer. O diabo tem se utilizado desse aplicativo para trazer discórdia, trazer brilho, confusão e até morte. Mas aí pegaram um título e disseram, o pastor afirma que Uber é do diabo. Então, como as pessoas têm preguiça de ver a mensagem, ver o contexto, ver por que foi dito aquilo. E se aquele tema que colocaram está embasado dentro do contexto, mas as pessoas não fazem isso. Então, as pessoas preferiram julgar. Mas acabou que aquele mal que tentaram fazer para mim, me tornaram até mais conhecido no Brasil, através daquele problema que aconteceu. Eu, na verdade, reverendo, eu me posicionei porque, assim, eu conheço o Senhor. A profecia, a profecia, Deus deu o Senhor. Então, é entre o Senhor e o próprio Deus. E se a palavra é de Deus, não cai por terra. Agora, em relação à profecia, as pessoas, elas não conseguem diferenciar entre a profecia e o profeta. A Bíblia manda julgar a profecia e não o profeta. Mas o que eu vi foi o povo julgando a sua pessoa. Por isso que eu me posicionei, as pessoas julgando o Senhor. Porque se fosse qualquer outra pessoa que eu não conhecesse, eu não iria me posicionar por não saber da índole, do caráter dessa pessoa, quem a pessoa é. Mas eu sou uma pessoa que convivo, não sempre, mas eu estou praticamente assim. Todas as vezes que eu vou em São Paulo, a gente está junto. Eu conheço seus filhos, são pais de dez filhos e excelentes filhos cristãos, servo do Deus vivo, conheço a esposa, conheço o Senhor pessoalmente, sei da sua índole, do seu caráter. Então, não tem nada de falso profeta. Eu sei que é um homem de Deus. Isso aí eu afirmei, eu falei no meu Instagram, eu falei na página do meu Facebook, da sua pessoa. Eu sei que é um homem de Deus e disse, reverendo, disse e vou falar aqui. O senhor até falou acerca do que mostrou as reportagens, né? Que o senhor conversou com outras pessoas, que falou acerca do que aconteceu nessa madrugada. E eu ainda disse o seguinte, falei, vamos aguardar o homem de Deus, vai mostrar. Embora assim, é uma profecia muito forte. E se a gente for olhar humanamente, falando humanamente, ninguém quer que as pessoas morram, né? Mas se Deus avisou, é para nós fazer a nossa parte. Se Deus avisou, é para a gente fazer a parte que nos compete. Então, quem sou eu, eu não desacreditei. Eu falei, se é de Deus, vai se cumprir, igual o senhor está falando agora aí. Que muita gente morreu, perdeu a vida. Não foi, pelo que eu entendi na profecia, não seria aquela catástrofe nacional, mas muita gente, como o senhor disse, muita gente perderia a vida. E num Brasil que tem 200 milhões de pessoas, muita gente, de fato, perde a vida mesmo. E essa profecia foi específica. Então, eu me posicionei na rede social para defender, no caso, ali a sua pessoa, porque eu conheço a sua índole, eu conheço o seu caráter, sou um pastor de igreja, sou um pastor presidente, um homem respeitado. Então, eu me posicionei, e você pode ter certeza que é amigo, é amigo em todos os momentos, né? Eu não sou, eu não, mostrei também que eu não sou apenas amigo do senhor, pós-culto, no restaurante, não. Somos amigos na hora da labuta, da guerra, e eu amo a sua família, eu amo a sua pessoa, e a gente vai para o céu junto. Então, está aí. É um homem de Deus. É a mesma coisa aí, por exemplo, agora eu vou responder por mim. Por mim. Eu sou pregador, sou um homem de Deus. Enquanto eu estou pregando, eu sou movido por três sentimentos, fé, razão e emoção. Eu tenho fé, eu tenho minha razão, eu tenho minhas emoções. E eu posso falar, eu já errei. Não estou dizendo que o homem de Deus errou, mas eu já errei. Eu já errei, outras pessoas erram. Então, as pessoas que falam, pastor, parece que elas não erram. As pessoas que estão por detrás de um vídeo, de um smartphone, de um iPhone, de um computador, parece que elas são perfeitas, inerrantes. Então, mas isso aí também não é de admirar. Parece que a gente briga contra nós mesmos. O único exército que parece que se mata a si próprio é os próprios evangélicos. Mas que Deus tenha compaixão de nós. E só pode ter certeza que o senhor não deixa de ser homem de Deus. Ainda que a palavra não se cumprisse, o senhor não deixaria de ser quem é. Porque o senhor não se torna homem de Deus apenas pela palavra que falou. O senhor continua sendo um homem de Deus que eu conheço. Ezequiel, o Samuel. Um homem cheio do Espírito Santo, mas ainda assim, quase que se Deus não intervisse, ele ungiria um homem errado. Então, às vezes um homem cheio erra. Abraão errou, Abraão mentiu, e não foi um mentiroso. Interessante isso. Não é porque ele mentiu que ele se tornou um mentiroso. Não é porque Noé bebeu que ele se tornou um beberrão. As pessoas querem julgar um momento por toda uma trajetória. E não é bem assim. Existe um momento. Um momento não pode desqualificar uma pessoa. E nem qualificar ela. Mas é uma trajetória que mostra quem de fato a pessoa é. E o senhor tem uma trajetória. Quantos anos o senhor tem de pastor, Reverendo? Oi? Quantos anos o senhor tem de pastor? Trinta anos. Eu tenho vinte e quatro de crente. Então, o senhor tem mais anos de pastor do que eu de crente. Então, a gente... A gente tem que aprender a respeitar uma história. A gente tem que aprender a respeitar um pastor. A gente tem que aprender a respeitar um selva de Deus. É aquilo que eu já falei. Às vezes, tem gente aí que começou agora no Evangelho. Já está com cinco anos de crente. Já diz que é pastor. Não passou por uma trajetória. Não passou por um processo. Diz que é pastor. Já se intitula teólogo. Quer falar muito velo. Julga todo mundo. Então, é essa nova geração que está aí. Que não respeita ninguém. Que se tiver oportunidade de matar o Saul, vai matar. Independente se tiver um são ou não, vai matar. Mas vê Davi, mesmo Deus entregando o Saul na mão dele. Ele respeitou a unção daquele homem. Que sabia que tinha sido Deus que tinha colocado ele ali. Então, reverendo. Estou aqui para o que o senhor precisar. Conta com as minhas orações. Conta com os meus joelhos. Por isso que eu entrei aqui também. Eu entrei lá na minha live lá. E entrei aqui para dar o meu posicionamento. Falo por conhecimento de causa. Só é um homem de Deus. Só é um pastor. Só é um presidente de igreja. Que só de pastoreio tem mais de... Tem 30 anos de Evangelho. Mais do que de pastor. Mais do que eu tenho de Evangelho. Então, o meu respeito. A minha consideração. E Deus cumpriu outras palavras. E tem cumprido a palavra que saiu da sua boca. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E precisando de mim, eu estou às ordens aqui. Em nome de Jesus. Amém, meu filho. Deus te abençoe. Estamos orando por você. Obrigado pelo carinho. Sem palavras. Também, como outros pastores. Também, homem de Deus. Também tem se planificado aí. Também nos ajudar. Também porque ele nos conhece. Sabe que a gente não caiu ontem aqui. Estamos aí. Estamos de já uma jornada. A gente tem um ministério. E até hoje eu estava vendo. A irmã me mandou. Sai, pastor. Saiu uma foto. É, pastor. O senhor perdeu todos os mentos. Não, não. 714 igrejas. O povo conhece o pastor. Não foi ontem, não. O povo conhece o pastor há nove anos. Entendeu? Não mudou nada. Nada, 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 nada. Graças a Deus, mudou para melhor. Entendeu, querido? Porque aí o povo... Direto as televisões vão mostrando. Entendeu? É triste até falar isso. Mas fala. Quantas igrejas são pastores? 714. O povo acha que o senhor caiu de paraquedas, né? Então... É. E o confronto que deu foi esse. Porque eles tentaram sujar, manchar isso. Não vamos divulgar nada. Vamos envergonhar. Não sei o que. Entendeu? Para poder, como diz. E é até triste dizer um trem desse. Mas, entendeu? Isso está em segilo. Não vou nem passar porque ele está aqui, como diz. Mas é triste dizer, como diz, pessoas que a gente pensa que... Deixa eu só aproveitar aqui. São mais uns dois minutinhos. Essa palavra... ...da morte, das coisas que iriam acontecer, ela revelou também um lado. A gente já está vivendo um momento difícil, né? Da pandemia. E está todo mundo muito assustado com a questão da pandemia. E o medo é inerente ao próprio ser humano, né? Isso está dentro de nós. Mas a gente foi revelado também, no nosso meio, que as igrejas... A igreja, não vou generalizar, porque são mais de 70 milhões só aqui no Brasil. Mas boa parte da igreja, ela está preparada... Ela está despreparada emocionalmente e psicologicamente. E digo também que pode ser que esteja até despreparada espiritualmente. Porque aí eu falo com o senhor. Na profecia, o senhor disse assim... Deus falou comigo se... O senhor vai guardar naqueles que ungiram a casa... Ungiram os umbrais da porta... Deus vai guardar e o anjo da morte não vai tocar. Então, aparece aqui... O medo... Falou mais alto do que a proteção de Deus. Falou mais alto do que o cuidado de Deus. Sabe por quê? Aqueles que é do senhor, o senhor é guardar. Mas as pessoas deixaram com que o pavor... O medo falasse mais alto do que a fé. Aí eu pergunto... O que adianta estar todo o tempo na igreja, todo dia na igreja, se não estão preparados para uma notícia ruim, se não estão preparados para uma má notícia? Aí eu pergunto... Ainda tem um monte de gente ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Um povo que não está preparado nem para ouvir uma notícia ruim, para lidar com o vírus. Você acha que esse povo vai estar preparado para ser arrebatado na grande tribulação? Isso é balela. Isso é balela de quem ensina. O povo está totalmente hoje, em sua maioria, despreparado. Então, mostrou um outro lado aí. E, de fato, a igreja está muito despreparada emocionalmente e psicologicamente. Que Deus tenha misericórdia. Porque tem homens aí, como o próprio Elias, que se Deus não intervisse, estaria morto dentro daquela caverna, que estava dizimado emocionalmente, quando ouviu Jezabel dizendo que, assim como Elias fez com seus profetas, ela arrancaria a cabeça dele também. Então, e Elias fugiu, querendo a morte, desejando morrer e queria que Deus tirasse a sua própria vida. Então, que Deus tenha misericórdia também da igreja e nos ajude e nos fortaleça emocionalmente, psicologicamente e, principalmente, espiritualmente. Deus abençoe ele. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Amém? Louva a Deus pela tua vida. E estamos orando por você. E é aquilo que eu sempre digo pra você. Como dizem, a gente tem um ministério. Se esse for o plano de Satanás, Satanás perdeu. Tem um ministério. O povo já conhece a gente há nove anos no ministério. A gente mantemos missionários. Temos uma base missionária. Mantemos missionários. Entendeu? Então, todos os missionários também, como dizem, entrou também, como dizem, não, meu pastor eu conheço. Entendeu? Sabe? E Deus agiu. Deus agiu. O nome do Senhor foi glorificado. Sempre tem um e tem outro. Tem. Isso aí não vai deixar de insistir. Entendeu? Sempre tem. Entendeu? Você tem aqueles que é homem de Deus e tem aqueles que, como disse, que duvida. Então, não vai deixar de insistir. Mas eu louvo a Deus porque a gente ainda tem, como diz, homens de Deus. Que tá pra guerrear. Pra guerrear. Porque hoje a polêmica grande é o Brasil inteiro e fora do Brasil. O mundo inteiro. O que Deus é sobre. É o que eu vou falar daqui um pouquinho sobre esse assunto. Que é da revelação do dia 30 de março. Entendeu? Então, eu louvo a Deus pela tua vida. E o Senhor venha te abençoar e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Obrigado mesmo de coração. Amém, irmãos de Deus. Um abraço. Eu dou a vossa idade. Eu fico com Deus. Amém? Amém.